Vem aí garoto e garota Nova Xavantina, estou ao lado do Ayrton Campos da divisão de cultura de Nova Xavantina e como que será esse evento Ayrton? Então, esse evento vai acontecer no dia 14 à noite, né? E nós estamos aproveitando essa oportunidade para convidar todas as pessoas, ainda há inscrições e lembrando que o concurso, voltando a dizer dia 14, quem ganhar vai concorrer a mil reais em primeiro lugar 500, segundo e 300, o terceiro e esperamos que seja um grande evento, até porque estamos trabalhando muito para que tudo aconteça da forma que o povo de Nova Xavantina merece Ainda há vagas para quem quiser se inscrever? Com certeza, há vagas, pode se inscrever, lembrando que não preocupe, não há custos todos os custos, eles são bancados pela prefeitura E o pagamento é à vista, viu gente? Não se preocupe com isso Bacana, então será uma noite festiva e o local do evento aí? Vai ser lá na Praça Aldimar Reino e na sequência vai ter um show Não esqueça que no domingo vai ter um show para os catireiros do Araguaia lá também à noite Bacana, garoto e garota Nova Xavantina, dia 12 na Praça Aldimar Reino Aldimar Reino Ok, faça a sua inscrição e boa sorte para você TV Cidade O mundo é de quem sabe